Clash of Clans dica, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Clash Royale E a Supercell já avisava, lembre-se, abusar de solventes pode matar É isso daí, e o tema de hoje é Não abuse do veneno, isso pode ser mortal para você no Clash Royale Então é isso daí, vamos ver aqui um ataque, uma batalha do Pedro contra o maluco aí do Canadá É o seguinte, vamos lá, vamos ver como que tá aqui O maluco do Canadá começa a utilizar muito veneno, você já vai ver aí que ele gosta muito dessa carta Ele até tira um barato ali no começo do Pedro O Pedrão já dá risada, ele já mostra ao que veio Ele vai utilizar o veneno, ele é o top no veneno Ele vai, o cara foi, eu sou o topão, eu sou o top, moleque, no veneno É nada, mano A Supercell avisou, já não fala mais nada, rapaziada E aí o Pedrão vai contra-atacando ali O cara vai soltando as flechas, soltando os venenos, tentando se proteger E os dois ficam trocando farpas ali, moleque Só zoando, na zoeira, o maluco do Canadá rachando o bico lá em cima Pedrão bravo aqui embaixo, moleque E aí, daqui a pouco vai começar uma doideira total E aí começa a loucura E é isso que vocês vão ver Olha o cara soltando veneno de novo, moleque Soltou veneno na torre do Pedro e já meteu o Barbaros pro trás Vai tentar derrubar essa torre Derrubou a torre daqui da direita do Pedro E aí, pela direita ali, pela esquerda ali em cima O Pedro consegue revidar um a um no placar Então não tá fácil pro brother Pra nenhum dos dois lados Está difícil realmente O cara foi muito esperto O Pedrão usou as flechas no cara O cara soltou os servos do outro lado Mas aí o Pedrão veio com um Fireball pra poder destruir tudo O Pedrão lá em cima dando dano na torre principal com o Goblins E aí os dois estão ali naquele momento que tá um a um Porém, o maluco tá com uma vantagem Uma certa vantagem Na sequência você vai ver Que um erro fatal é utilizar muito o veneno A Supercell já alertou, rapaziada Então ali ó, você vai ver que O Pedrão congelou ali as tropas do cara Já soltou ali as arqueiras e os Goblins Pra tentar destruir todas as tropas que estavam congeladas Não conseguiu na totalidade Vai tomar um contra-ataque O cara rachando o bico E aí o cara utiliza o veneno de novo Mais uma vez Utiliza o veneno, já segura Já botou na manga ali ó Já soltou mais um veneno por cima E aí o Pedrão fez o que? Soltou Bárbaros e soltou Corredor O cara com o veneno aqui embaixo pensou que ia ganhar no veneno E ali em cima o Pedrão conseguiu ó, se livrar de mais um pouco da vida da torre lá em cima O Pedrão tá na sofrência aqui embaixo O cara usou o veneno de novo De novo A Supercell já avisou Não abuse dos solventes, isso pode ser mortal E o que o cara faz? Solta mais veneno E aí o Pedrão vai tentando contra-atacar com os Bárbaros E vai conseguir levar a torre lá de cima Junto com esse corredor O cara tenta se proteger ali de qualquer jeito Desesperado já Mas já era tarde Não use solventes, isso é prejudicial Se inscreva no canal Deixe seu like É nóis Fui